Ae, a gente está de volta, já volta aqui com esse bloco trazendo informações, destaque para você que tem do outro lado e dica, presta atenção gente, o Avancar, o seu cartão de adiantamento salarial realiza a promoção festival de prêmios do dia do servidor público, são mais de 50 prêmios que o Avancar preparou com o apoio de alguns patrocinadores escolhidos especialmente para você. O Grupo Baiano vai premiar dois brindes, um jogo de taças e um jogo de sobremesa e um jogo de paneras escolhidos especialmente para você. É só mandar uma mensagem respondendo a pergunta, por que com o Avancar você só tem a ganhar? E mandar a resposta para o nosso WhatsApp, o 999774644, 999774644. E mais, quem fizer compras a partir de 100 reais participa automaticamente durante a promoção que vai até o dia 25 de outubro. Por que até o dia 25 de outubro? Porque a premiação vai ser realizada no dia 28 de outubro, dia do funcionário público, no programa do Bob Lester, na Rádio Nativa. E a entrega, onde é que vai ser a entrega? Adivinha? Aqui no nosso programa agora, ao vivo, no dia 30. Então, presta atenção, promoção até o dia 25, dia 28 é resultado no programa do Bob Lester, na Rádio Nativa. E no dia 30 tem resultado, tem entrega aqui no nosso programa da comunidade. Então, já sabe, hein? Liga, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp respondendo a pergunta e compras automaticamente a partir de 100 reais se você já ganha prêmios. 11 horas e 23 minutos. Vamos lá, trazer informações para você de polícia. Mãe e filha são presas porque comandavam uma boca de fumo. Acredite se quiser, comandavam uma boca de fumo. E quem vai trazer os destaques para a gente? Quem é diretor? Fred Rocha, é diretor? Bruno Fonseca, ele já tinha me dito, viu? Já tinha me dito, mas a pessoa esqueceu, né? Bruno Fonseca, quem traz os detalhes para a gente, aqui na tela. Mãe e filha traficantes, acreditem se quiser. Vamos acompanhar aqui na tela. Pois é, Márcio, olha só. Mãe e filha suspeitas de gerenciar uma boca de fumo no município de Tefé, a 524 quilômetros de Manaus, foram presas durante uma operação policial no sábado. Uma adolescente de 17 anos envolvida no crime também foi detida. Com o trio, a polícia apreendeu porções de pasta base de cocaína. De acordo com a polícia civil, o traficante apontado como dono do ponto de drogas seria marido de uma das mulheres presas e fugiu durante a abordagem policial. A polícia conta que a família dominava a venda de entorpecentes na área e era conhecida por ostentar com o lucro do comércio ilegal. A prisão foi realizada na tarde de sábado, na rua Costa e Silva. Dentro de casa, a polícia conseguiu encontrar a esposa do traficante, uma mulher de 38 anos e a filha do casal de 22 anos, que também foi apreendida com uma adolescente, né? Foi presa aí com uma adolescente que acompanhava a família e não teve a idade divulgada. Mãe e filha ajudavam o traficante a gerenciar a boca na área. O negócio era da família, mas no momento da abordagem, o suspeito fugiu e deixou a família no local. Dentro da casa foram apreendidos 418 gramas de pasta base de cocaína, uma balança de precisão, R$ 218 em espécie, quatro botijões de gás, dois celulares, bolsa e relógio de grife, uma caixa de som e três televisores de 60, 40 e 32 polegadas. As mulheres foram apresentadas na 15ª Delegacia Interativa de Polícia do município de Tefé. A polícia já iniciou as buscas pelo homem que fugiu, viu, Márcia? Bruno Fosseca, paro agora. Obrigada, Bruno Fosseca. O pessoal tá vendo aí na novela, né? O pessoal tá vendo a novela com mulher bonita e tal, coisa toda envolvida com tráfico de drogas, que nunca vai presa. É novela! Na vida real vai presa sim, vai presa bonito. E mãe e filha. Mãe e filha presas. Quer dizer, a mãe em vez de trabalhar honestamente, mesmo que com aperreio, né, na segurança do dinheiro ali, na agonia, pra educar a filha e fazer a filha se formar, transformar a filha numa educadora física, por exemplo, né? Minha filha vai fazer turismo, vai ser turismóloga, vai ser advogada, porque tudo é possível. Não, minha filha, vem cá. Vamos ser traficantes, né? Eu e você aqui, nós duas, as filhas lá, né? Vamos ser traficantes. Vamos organizar o negócio da família, o negócio da família não é vender água, não é vender gás, apesar de você ter visto ali, né? Apesar de você ter visto que tinha gás ali, um monte de botinha de gás, não era distribuidora de gás, não. Não era distribuidora de gás, tampouco era distribuidora de água. Era distribuidora de maconha, de skunk, de cocaína, de pasta base. Era uma boca de fumo. E quem administrava a boca de fumo? A mãe, a filha, o marido e uma menor que também estava no bolo e foi apreendida. Que família destruidora, né? Que família destrutiva essa, né? E aí a gente traz aí o quê? A prisão de todas elas, menos o cara. Menos o pai, menos o marido. O marido fugiu. O marido fugiu, deixou a mãe e a filha na encrenca e fugiu. Agora vem cá, gente. Não tem, não tem lealdade no crime. Só é leal enquanto é útil. Só é leal enquanto é útil. E não é lealdade o nome, é interesse. Porque na vida real tem lealdade pela amizade, pelo amor que você constrói com outra pessoa. No crime não, é só interesse. Tá aí as duas presas e o responsável, né? O cabeça lá, sei lá o quê, foragido. Pega ali. Bem feito. 11h27. Vamos trazer pra você outro assunto aqui na nossa tela? A família que ficou refém de 12 criminosos armados na estrada M-010, deixou de morar no local e quer vender o imóvel. Acreditem, eles estão traumatizados. Hoje foi a primeira vez, depois do assalto, que a família teve coragem de voltar ao sítio. Dentro da casa, o cenário era de destruição. É terrível. Eu não consigo mais nem ficar dentro da minha própria casa, porque eu chego aqui, eu tô me sentindo assim, que eu tô num lugar estranho, que eu tô me sentindo uma verdadeira prisioneira deles, porque eu tenho que entrar aqui e ficar trancada, até com medo mesmo de eles voltarem. O assalto foi na noite do último domingo, neste sítio, em um ramal no quilômetro 32 da M-010. Seis pessoas de uma mesma família foram feitas reféns pelos criminosos. Quando eu olhei pela porta, eu vi a ponta da arma e o dedo do bandido. Eu tentei retornar, mas o outro me aparou por trás com uma arma na cabeça, dizendo pra mim não falar nada, pra mim não fazer escândalo. Já foram tirando até bombom do meu bolso, me colocando de cara pra parede, eu e minha namorada. As vítimas, entre elas quatro mulheres, foram amarradas e agredidas pelos suspeitos, que estavam com armas de grosso calibre. O cachorro da família foi morto durante a ação dos assaltantes. As vítimas passaram mais de quatro horas sendo torturadas pelos criminosos. A ação contou com a participação de 12 bandidos. Sete entraram na residência e renderam a família. Outros cinco chegaram depois e tiveram o trabalho de levar todos os pertences das vítimas. Os bandidos levaram dinheiro, dois carros, joias, eletroeletrônicos e objetos pessoais das vítimas. O prejuízo estimado é de 200 mil reais. Mas, além da perda material, ficou o trauma. O sítio, que há uma semana era lugar de descanso, hoje é pesadelo e foi colocado à venda. Eu quero só pedir a atenção das autoridades aqui pra nós, porque o povo aqui tá a mercer desses bandidos mesmo. É como se eles estivessem tomando conta da nossa comunidade. Então as famílias aqui já não se sentem mais protegidas. A família acredita que o assalto foi arquitetado, porque os homens entraram pelos fundos da casa e desinstalaram o sistema de câmeras e levaram o HD. O caso foi registrado no 26º DIP e na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos. Quase uma semana depois, as vítimas cobram uma resposta na identificação e prisão dos assaltantes. Aqui dentro dessa comunidade, o povo tá a mercer. Toda semana tem assalto, todo dia tem assalto e ninguém faz nada. E a polícia está omisa. Uma tristeza isso, né? É uma tristeza as pessoas se unirem ali, a família. Vamos todos passar o fim de semana no sítio. Passa uma vida toda organizando o sítio. Um lugar tranquilo, longe dessa correria que é a cidade. Que a gente sabe que mesmo no fim de semana não tem paz, nem tranquilidade. Que tá uma correria, trânsito o tempo todo, a qualquer hora. Vai todo mundo pro sítio que devem ter construído a vida inteira, organizado a vida inteira pra descansar, confraternizar, pra que eles possam descansar a mente, o corpo, o espírito e o corpo do trabalho, do dia a dia. Vai lá e passam por uma situação como essa. Não tenho dúvida, tenho dúvida nenhuma de que foi sim planejado e por gente que conhecia o lugar. Por gente que conhecia o lugar. Ou foi ex-funcionário, infelizmente a gente traz também algum parente distante, alguém que sabia qual era a rotina e principalmente saber que naquele dia a casa ia estar lotada. Que ia ter tantos os móveis da casa que foram furtados, quanto os carros que foram roubados, que isso não é furto, é roubo, né? Quanto os carros que também foram tomados. E a gente traz aí pra você mais uma família destruída e traumatizada pela bandidagem, pela criminalidade. Você se desfazer de um bem que você deve ter demorado a vida inteira pra construir. Se desfazer de um bem que você demorou a vida toda pra poder... A gente vê que é um sítio organizado, que tem ali a cerâmica, né? Todo mobiliado. Ou seja, deve ter demorado muito tempo pra que a pessoa conseguisse chegar nesse patamar de conforto quando a gente fala de sítio e aí vem um monte de bandido e acaba com tudo e destrói a alegria da família. É uma tristeza, viu? A gente vê isso. É uma tristeza nós, cidadãos, nós, cidadãos, nos vermos à mercê da bandidagem. Nós, cidadãos, nos vermos abdicando, abrindo mão de desejos, vamos abrir mão de conforto por causa de bandido. Isso é um absurdo. Isso não faz parte da civilização, não faz parte da nossa sociedade. Então a bandidagem tá imperando e tá mandando e desmandando. E isso não pode acontecer. 11 horas e 32 minutos. Você que tá acompanhando o programa da comunidade, ainda tem mais notícias de polícia que a gente vai trazer pra você que tá aí do outro lado. Vamos trazer também pra você que tá aí um assalto ao empresário em Iranduba. Ele foi fazer um depósito numa casa lotérica, não foi isso, diretor? Numa agência bancária, ele foi fazer um depósito de grande volume. Ele era empresário de posto de combustível e foi assaltado. Olha aí você que tá acompanhando as imagens. Olha aí, esse é o empresário que acabou sendo baleado na perna. E a gente tem um bandido, acho que foi um bandido ali, diretor. Um bandido que foi assassinado na hora. A agência bancária de Iranduba, tem a impressão que é Banco do Brasil? Acho que é Banco do Brasil. Olha só, pega pra acertar que aconteceu. É destaque que a gente vai trazer ainda no programa de hoje. Fica ligado você que tá aí do outro lado. 11 horas e 33 minutos, chegou a hora de comunidade. Aí eu pergunto, onde está Bruno Fonseca? Bruno Fonseca que estava no meu coração nesses dias de folga que eu estive aqui, né, fora do programa. Mariana Rocha tava aqui. Quero saber onde é que está Bruno Fonseca, porque ele tem o denúncio da comunidade pra trazer pra gente. Você sabe que ele sempre vem de algum ponto da cidade. Faz uma boquinha, come a comida lá do pessoal da comunidade, conversa com a criançada. Bruno, tô te vendo. Me conta, Bruno. Bom dia. Bom dia, Marcinha. Tá de volta. Tô conversando aqui com a criançada. Que a criançada acompanha o nosso trabalho, né. Estou de volta às ruas. Você aproveitou, querida, a sua folguinha. Deu pra descansar lá com o Robson? Deu, né. Agora vamos de volta pra batalha. Eu vou até aí você, Marcia. É um pouco complicado. Daqui a pouco a gente volta pra conversar, tá, criançada? A gente tá direto aqui da rua Monte Sião. E aqui, Marcia, é muito complicado. Pera aí, rapidinho. Aqui, ó. Tem que ser tipo um campo minado, ó. Ai, aqui. Cheguei, cheguei. A rua, há seis anos, Marcia, simplesmente passa por uma situação muito triste, que é a falta de estrutura. Os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem pra reivindicar. Dá uma olhada aqui, ó. Olha só essa deterioração, né. Sai até mal a palavra. Tá toda deteriorada, Marcia, a rua. Sem asfalto, né, é a situação complicada. O carro aqui não passa direito, a moto não passa, os moradores estão aqui revoltados. O posto de energia foram eles que cooperaram pra colocar a energia direto do Monte das Oliveiras. Você vai acompanhar a denúncia da comunidade. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo com os moradores. Até já, Marcia. Obrigada, Bruno Fonseca. Até já a gente volta daí. Gente, que estrago, né. A gente vê uma rua numa situação deplorável. Uma rua sem nenhuma infraestrutura. Não dá nem pra falar de calçada. Eu acho que essa calçada que tá aí construída é a calçada do próprio morador que ele fez. Ó, mato alto, asfalto. Já era há muito tempo. O que a gente vê muito é lodo e cascalho. E esse cascalho aí, na maioria das vezes, quem coloca é o próprio morador, viu. Então, pra tentar minimizar o estrago e minimizar um pouco o prejuízo dessa rua, sem nenhum acabamento, sem nenhuma infraestrutura. 11 horas e 35 minutos. Daqui a pouquinho o Bruno volta de lá. Do Monte das Oliveiras, trazendo mais informações da comunidade. Pra você, enquanto isso, eu vou aqui conversando com você, tendo esse papo reto, trazendo informações. Vem cá, vem. Olha só, você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Ah, eu sofria muito por causa das varizes. Eu senti uma dor, um cansaço na perna, um peso, mas varicel resolveu o meu problema. Eu comecei a tomar um comprimido diariamente e a passar o creme nas pernas. Aí eu não senti mais dor, mais cansaço e hoje em dia eu não troco varicel por nada. Viu só? A varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe o varicel comprimidos ao varicel creme. Com o varicel você pode andar o dia inteiro sem aquelas dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. E aí, na hora em que o Bruno disse um alô, a Mariana disse um alô em seguida. E a Débora, que ligou e acertou sim a promoção do Sextas Ótimo, acabou se dando aí. A gente acabou se equivocando e acabou achando que ela tinha dito alô e ela não tinha dito alô, não. Cadê o vídeo? Roda o vídeo aí para eu ver. Alô, morro da liberdade. Alô! Alô! Eu tinha com qualidade, principalmente no Sextas Ótimo. Não, né, diretor? Falou alô, diretor. Ai, Mariana Rocha é uma pessoa... Como é que eu posso dizer Mariana Rocha, hein? Honesta, correta, chegou lá e disse, opa, 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 que eu acho que ela ganhou sim. Porque quem disse o alô fui eu. E a gente foi buscar a imagem e realmente descobriu que a Débora levou para casa a Sexta Ótimo. Tudo bom, Débora? Tudo. Agora, como é o nome da tua amiga? Regina Salles. Regina, a Regina estava contando que tu até chorou, Débora, depois que disseram que não tinha ganhado. Eu fiquei triste porque eu não tinha falado alô, né? Aí eu disse, ah, mas eu tenho fé em Deus que Deus vai tocar no coração do diretor que eu não falei alô. Foi Deus que tocou no coração do diretor através da Mariana Rocha. Porque Mariana chegou lá e falou, opa, fervenciei. Vamos ver aí esse vídeo de novo, vamos ver esse vídeo de novo, porque esse vídeo aí, cadê? Vamos botar de novo vídeo, diretor? Põe o vídeo aí pra você de casa, não tem dúvida nenhuma. Roda aí. Alô, morro da liberdade. Alô! Economia com qualidade, somente nas cestas ótimo. Não, mas eu disse. Viu que ela falou, economia com qualidade, somente nas cestas ótimo. E levou, tá aqui, ó. Eu quero que você mande um beijinho de plode pra minha mãe, que é sua fã. Como é o nome da sua mãe? Cleonice e Vitória Rodrigues. A minha irmã e meu sobrinho. Vou mandar um beijo pros três, eu quero três beijinhos pra Regina. Você manda um beijinho de plode pro meu pai, Jorge Pereira de Salles, e pra minha colega Carla. Eu adoro o seu beijinho de plode, eu também. Vou mandar um beijo pra mãe dela e pra família dela primeiro aqui no Carlinhos, porque eles fazem até, olha ali, olha ali, retornou. Olha o explode, olha o explode, olha o explode. E agora pro pai, pro Jorge, Jorge Salles, que é o pai da Regina. E pra Carla também. Todos beijados. Todos lá com o Morro da Liberdade. Todo mundo lá do Morro da Liberdade, um grande beijo pra todo mundo do Morro da Liberdade que acompanha a gente. Obrigada, viu, Débora. Regina, muito obrigada, viu? E é assim, tá? Acertou, a gente dá, a gente entrega. Eu vou ligar de novo, porque eu quero ganhar a cesta de três elefantes, que eu sou da pra ganhar a festa. Aquele kit, né, do três elefantes. Aquele kit, hum, aquele kit de três elefantes. Eu adoro. Liga na terça-feira, que terça-feira é dia de três elefantes aqui. Amanhã, já liga amanhã. Tá bom? Obrigada, viu? Regina, obrigada, Débora. Olha, vocês estão aqui hoje, vocês não vão poder participar do bolo da vovó Tereza, que é o sorteio de hoje. Mas quem tá em casa, lá, da família, pode participar, viu? Você vai ligar pra cá e vai dizer, bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolos em Manaus. A primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Fica atento aí. Liga que é verdade, hein? Liga que é verdade, ela tá aqui recebendo dela. A gente vai pro intervalo, volta já já, não sai daí não. Tereza. 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 Legenda por Sônia Ruberti